Como vencer a timidez? Como? Como? Esse é o tema do episódio de hoje. E esse tema só foi possível porque muitas pessoas deixaram comentário e mais, ainda responderam a pesquisa com esse resultado aqui. Dá uma olhadinha no que aconteceu nessa pesquisa. 3% das pessoas se sentem mais tímidas no trabalho. 50% das pessoas se tornam mais tímidas ao falar em público. 37% para conhecer novas pessoas. Inclusive, no vídeo passado eu falei exatamente sobre como é que você se comunica de uma forma melhor e eu vou deixar o card aqui para você. E mais, 9% se sentem tímidos em lugares diferentes. E esse tema, nós vamos falar como é que você vence a timidez, mas eu não vou falar assim, solto, não. 5 técnicas. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E se você busca superar seus medos, seus receios, elevar sua autoestima, elevar sua autoconfiança, você está no canal certo. Aqui tem mais de 500 vídeos gratuitos para te ajudar. Então pode se inscrever nesse canal porque ele é para você se inscrever ou clica no sininho porque o YouTube te avisa toda vez que tiver vídeo novo no ar. Hoje eu vou falar para você sobre 5 técnicas para você vencer a timidez. E você pode estar aí pensando, ah, mas para você é fácil falar isso? Você é psicóloga? Você dá palestra? Você dá treinamento? Você já trabalha com isso há mais de 16 anos? É, isso tudo é verdade. Mas eu nem sempre fui extrovertida e comunicativa desse jeito que você está vendo. Quem vos fala é uma ex-tímida. Está preparado para 5 técnicas? Então, já deixa o seu like aqui nesse vídeo para que esse vídeo possa crescer e alcançar outras pessoas. E vamos à técnica número 1. Preocupação exacerbada com o que o outro vai pensar de você. Ah, e se eu falar isso e não gostarem de mim? E se eu falar alguma coisa errada? Ah, como é que será que eu devo me vestir? Como é que será que eu devo me portar? Fato é que os tímidos se preocupam muito de forma exacerbada. Fiquei treinando essa palavra antes. Exacerbada. Ele se preocupou demais com o que os outros vão pensar deles. E essa preocupação os priva de serem autênticos, de serem eles mesmos. Então, se você comete esse erro, abre seu coração e comenta aqui para mim. Eu cometo. Decida a partir de hoje, não mais. Não estou dizendo que você não vai estar nem aí com a opinião do outro. Não, não é isso. Porque a gente se preocupa sim com o que o outro pensa. Mas você precisa, técnica número 1, se preocupar com o que você pensa, qual é o seu sentimento, qual é a sua percepção, qual é a sua opinião. Tome posse disso e aí avance. Técnica número 2. Medo de errar. E é justamente por isso que muitas pessoas não falam em público. Inclusive, eu escrevi um livro digital que está gratuito, onde eu conto 7 erros que travam uma pessoa na hora de falar em público. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o download gratuito. Ele está gratuito. Então, aproveita, clica aí e já faz o download agora. Mas muitas pessoas deixam de falar em público exatamente porque elas têm medo de errar. E aí, óbvio, vai ter um monte de gente lá olhando e se errar, o mico vai ser muito pior. Você tem esse medo? Medo de errar falando diante de um público? Eu tinha esse medo e por isso muitas vezes eu deixei de realizar o meu sonho, por exemplo, de dar palestra. Eu tinha uma vontade dentro de mim de fazer isso, mas eu morria de medo de errar. Morria de medo do que o outro ia pensar de mim e isso me impedia. Então, a segunda técnica é você dar um basta nesse medo. Inclusive, aqui nesse canal tem um monte de vídeos que eu falo sobre superação de medo. Técnicas para você falar bem diante de um público, eu vou deixar a playlist indicada aqui no card para você. Técnica número 3. A postura entrega que você está inseguro. Presta atenção, ninguém é inseguro por natureza. Ai, essa coitada desse nenê, já está inseguro. Ai, esse nenêzinho aqui tímido, está o quê? Ferrado, não vai se dar bem nos relacionamentos, não vai crescer na vida. Não é assim que funciona, não. A gente vai aprendendo ao longo da nossa vida algumas coisas, aquilo vai dando certo. Vai poupando a gente de alguns sofrimentos e a gente continua usando essa máscara. E timidez, insegurança, tem muito disso. Então, o que você precisa é adotar uma postura de confiança. O seu corpo entrega. E tem outra coisa, viu? Mesmo que você esteja felizinho aí e a partir de agora você falar assim, Nossa, eu só vou andar de cabeça para baixo, só vou andar com o braço caído assim, ombro para baixo, sabe? Só vou andar arrastando o pé. Sabe aquele tipo de pessoa que anda arrastando o pé? Sabe a postura do fracasso? Se você andar desse jeito, você vai se sentir um fracassado. Então, mude a sua postura. Mude o seu jeito de andar. Ergue a sua cabeça, não é empinado não, mas assim, ergue a sua cabeça. Olhe no olho da pessoa que está conversando com você. Tronco aberto, sabe? Nada de ombro caído. Eu lembro que minha mãe ficava falando assim para mim, Ergue esse tronco, você vai ficar corcunda. Eu era adolescente, achava um saco isso. Mas na verdade é porque eu me sentia muito insegura, eu tinha muita timidez. E aí eu comecei a mudar isso de tanto que ela falava na minha cabeça. E aí eu quero que você é essa pessoa que hoje fica aí falando na sua cabeça para você mudar. Técnica número 3, mude a sua postura. Topo mudar a sua postura? Deixa aí, hashtag, eu topo. Técnica número 4, desenvolva-se. Muitas vezes a timidez deixa a gente numa zona de conforto. Não, eu não vou nesse curso não porque eu não conheço ninguém. Não, eu não vou nessa festa não porque eu não conheço ninguém. Não, mas eu vou chegar lá nesse congresso, nessa conferência, eu não conheço ninguém, eu vou sozinho. Ah, então eu não vou. Precisa sempre de alguém do lado ali para ser uma muleta emocional. Não, desenvolva-se por você mesmo. Eu vou porque eu vou aprender, eu vou porque eu vou conhecer gente nova, eu vou porque eu vou ver gente diferente, eu vou porque esse insight vai me levar para o próximo nível. O que é que você está fazendo para se desenvolver? Óbvio, já está assistindo aqui esse vídeo, já é uma super coisa boa que você está fazendo para se desenvolver. Inclusive, volta a dizer, não é inscrito, se inscreva. Porque aqui tem um monte de vídeo que vai te ajudar a se desenvolver. Desenvolvimento te ajuda a superar a timidez. Técnica número 5, escolha as pessoas que você vai se relacionar. Por que, Gi? Escolha as pessoas que eu vou me relacionar. Porque quando a gente está nesse mundo de timidez, ou a gente escolhe pessoas que são muito extrovertidas, exemplo, ah não, eu vou fazer dupla com essa pessoa, porque daí ela apresenta os trabalhos, eu só escrevo os trabalhos. Ou, segundo a opção, ela anda num grupo de tímidos. E aí ninguém se expressa, ninguém fala nada e tudo bem. Porque ali ela é o quê? Normal. Ser tímido não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. A sua melhor versão, a sua natureza, é aquela onde você, quando está num ambiente que você se sente seguro, e você se comporta daquele jeito. Exemplo, pensa aí as pessoas que você mais se sente seguro. Mais, 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 mais seguro. Você é tímido ou você fala? Você fica quieto ou você expõe a sua opinião? Não estou dizendo que você é a pessoa mais pagarela do mundo. Mas chances são que você é muito mais extrovertido do que quando você se sente inseguro. Então, busque pessoas do bem para que você possa se relacionar, viver sua melhor versão e crescer todos os dias. Agora, para de perder oportunidades, porque quando você deixa de expor sua opinião, quando você deixa de falar diante de um público, você perde, sim, muita oportunidade. Então, ó, dê um basta nisso. Combinado? Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!